Nós estamos hoje aprovando um relatório que vai iniciar uma discussão nas comissões pertinentes, como manda o Marco Civil da Internet. A discussão dentro das comissões que serão estabelecidas por essa Casa. E nós estamos encaminhando uma sugestão, e não é uma sugestão apenas dos parlamentares. Nós ouvimos durante meses e meses, deputado Espírito de Almin, a sociedade. Inclusive, ouvindo até situações que me chamam a atenção, e quero compartilhar com vossas senhorias. Está protocolado aqui na CPI, um documento enviado à nossa presidente e aos senhores deputados, do Partido Pirata. Nós ouvimos o Partido Pirata. É filial do PP. O PP é progressista. Partido Pirata. Ele protocolou nesta Casa um documento, dizendo aos senhores deputados e às senhoras deputadas, de que eles fizeram um abaixo-assinado protestando os trabalhos dessa CPI, que levou à prisão dos donos do site Mega Filmes HD, e que eles representam a cultura do país. Não sei se isso aqui representa, inclusive, uma forma de defender o crime.